Época de ouro quando a Demi vinha pra aqui, né? E aí, galera, como é que cês tão? Cês tão bão? Ó quem tá ali? A Demi, cara, ó lá! O cara que só aparece aqui quando o carro quebra, tá vendo? É, rapaz, é incrível isso, né? Já foi dito em outros vídeos que a Demi só aparece aqui quando o carro quebra. Pois é. Aí a prova ali, já quebrou alguma coisa ali. Se não, bora fazer o churrasco. Cadê a Demi? Não, chefe, eu tô ruim. Rapaz, eu só posso se real se eu for. Aí a Demi. Bora, rapaz, de hoje tá limpando esse negócio aí, rapaz? Pra ficar bonitinho, né não, Demi? Cadê a fita isolante? Pô, até aí. Pô, velho. Cês não tem nem fita isolante aqui, não é? Ó o cavalo doido aí, galera. Cavalo doido. Toma aí a remenda logo aí que eu vou buscar fita. Ó o cavalo doido aí, ó. Vai botar um siliconezinho nas vedações ali pra... Pra poder... Pra quebrar, pô. Que entra um pouco de água na onde passa os fios. Aí... O velho, a Demi vai... Dar um grau ali no... A passagem do cio, põe o siliconezinho e veda direitinho. Que bom, velho. Pneuzinho desse colar. Então, essa pneuzada rodava um monte ainda. Mandar ranar a pneu. Mandar consertar aqui do lado. Mandar dar uma consertada do lado ali. Porque aí o pneu, galera, ele não estourou. Aí o furo ali, ó. Aquele... Aquele cortezinho do lado. Ele... Tá no escolar por fora esse pneu. Ele... Vazeu por esse corte, não dá tudo nem nada. Olha o tanto que roda ainda. Ó. É reformado, mas... A gente ainda não dava um monte ainda. E ali tá a cachorrinha, bagunceira. Opa, mano. Tô pegando um pouco aqui desse silicone. Cachorrinho! Ô, bagunceira. Cachorrinha de Tony velho aí, ó. Bagunceira. Igual a ele. E ali está ele! Ele, o próprio. Adermi. Dando grau no... Só assim você já adermia alto, gente. Você não dá escala. Cadê Tony velho? Adermi dando grau. Escolar de seu elmo. Ó o Dido ali lavando o carro. E ali tá Tony velho dando grau no carro da rua. Não, não tá dando carro mesmo. Tony velho dando grau no carro de avô. Já tá. Só foi mais hora mesmo. Tony velho dando grau no carro de avô. O carro de seu elmo... Levou pra fazer um trampinho no bico. Que no início do recesso deu uma falhadazinha. Coisa é pouca. Aí Tony velho tirou pra dar um grau. Tem uma desmontadazinha até pra olhar a questão de regulagem. Tudo dessas coisinhas. Entendeu? Aí Tony velho tirou, botou um forrinho aqui pra não cair sujeira. Né? Revisãozinha. Tem que olhar tudo aí. Bico, unidade. Aí já tá olhando tudo e fazendo a revisão que não fez. O carro chegou legalzão aqui galera. Aí apresentou esse seu elmo. Sai ontem pra resolver isso. E ali está ele. Dido lavando o carro. Numa quarta-feira que podia estar na Seasa passando raiva com o caminhão. E ali está ele. Ah Ademir. O famoso Ademir. Tá barriguando o Routão, né? Ah tá. Tô comendo um bom passe. É desse cara. Rodando um tacarejo. A tacarejo é o quê? Esses cabas da tacarejo. Olha lá. Ei desgrama. Bora rapaz. Olha Ademir vai ficar com raiva de mim que você fica mandando gravar ele. Não tem problema com ele. Olha Ademir. Esse colhembado Ademir até por causa de uma fita que Ademir não traz. Se a gente não traz ele vai comprar. Ele vai comprar. Eu tinha e ele gastou tudo. Eu não duvido não. Olha que tem a... A buzinha verdureira lá. Aquela que faz zoada bonita. Aquela solenóide ali não presta não? Pode tirar daí que ele não presta não. Vai tirar nada. Aquela solenóide não presta não é? Tá ruim. Olha a solenóidezinha da buzina ali galera. Aquela solenóide. Eu tenho que comprar uma daquela pro escolar. Botar lá no escolar pra buzinha verdureira que eu tenho lá prestar. Mas você bota ela no lugar da buzina mesmo ou instala ela independente? Esse carro ainda tem aquele botão que transfere a buzina. Tony... Tony já descobriu como é que faz aquela mágica. Botar um botão pra... Transfere a buzina. Eu queria fazer aquilo no caminhão pra não ter que mexer na original. Mas não teve jeito eu arranquei no cepo e botei a verdureira no lugar. Deixa eu fechar a porta do carro ali que começou a chover. Começou a chover esse carro. Se a sua frente você bate certo, vai. Só pra ver se você resolveu lavar o carro hoje, hein São Pedro. Bota logo o parafuso. Bota a goção em cabeça mesmo. E ali está ele. Tony velho. Tony velho com a lanterna. Corujinha. Bota logo a outra. Está óbvio lá pra não soltar o soquete. Ele... Você com todo cuidado vai puxar pelos fios. Só o ouro. Olha o retrovisorzão dele. Cadê me, velho? Ficou até mais bonitinho o Ademir assim, ó. Esse aqui dá? É, o visto tá buz aí, galera. Vai ter que botar esse aí. Olha o... Você não sabe como é que prende lona de freio com isso aqui, ó. Abra o buraco. Isso aqui, ó. Isso aqui. Bota a lona no lugar. Bota aí. Bate com o martelo e uma pinazinha ela espalha. Vai que quebra a lanterna se eu forçar aqui. Cadê aquela limazinha? Deixa eu ver se tem alguma aqui pra eu dar um exemplo. Não. Não tem nenhuma lona, não. Não tem nenhum espelho. Não tem nenhum espelho pra fazer. Pode dar uma foto legal pra intro do canal. Olha a foto do canal assim, ó. Vai ser pequeno, velho. Porque não vai encaixar aqui dentro. Pô, a miniatura do canal. Escolar de seu elmo. Tá ali fazendo um serviço. Essa caixa de prafuso grande aí deve ter, não? Essa... Olha mais ali sobre o carro. Como vocês sabem, tá pra venda, então... É... O que que acontece? Olha o homem aí. Quando fez a compra no carro, né? O carro ia ver legal. Né? 100%. Cagou a postagem? Não, não caiu a postagem. Isso aqui, seu elmo já tinha em mente de fazer... É... No recesso, né? Falou, pô, aquele carro só rodou. Nunca me deu dor de cabeça. Então eu vou ter que dar uma... Dar uma... Uma tensãozinha ao carro. Né? Direitinho. É um carrinho que não anda quebrando. Não vai me dando dor de cabeça. Aí num dia ele falhou. Seu elmo já mandou trazer ele. E aí, então ele desmontou pra... Dar revisadazinha nele, né? Como ele deu uma falhada. Seu elmo já chegou ali. Já foi... Levou... Os bicos pra... Pra ver, né? Calibrar essas coisinhas. Pra ver o que precisa ser feito. Aí tirou ali. Já deu aquela revisadazinha por cima. Provavelmente vai trocar óleo. Né? Que eu vi no carro pequeno que tinha óleo lá pra trocar. E tá aqui o carrinho. Seu elmo dando manutenção. Não, né? Isso. O recesso dos escolares é isso, galera. É revisão. Manutenção. Aquela manutenção que não dá pra fazer durante o... O trampo. O daqui... O... O... Granvia. O Tony vai estar dando uma averiguada também. Ele... Não deu a nossa falhadinha, mas... Nada grave. Aí o Tony vai aproveitar o recesso pra dar uma olhada. Não formar o dono. Mas quando o funcionário é bom é assim. Apocava acorda cedo. Vem dar aquele talento no carro. Pra chegar na empresa com o carro limpinho. Eu não tenho esse luxo porque o carro... Tem que ficar lá em Palmares. Se desse a gente lavava o carro todo dia, de manhã cedo. Mas se quiser... Hã? Mas se quiser só chega aqui também que a gente... Não, que não invente moda não. O João vê um negócio desse. Tem que levar o carro... Pra dar um grau. Eu digo, se sai, ó. Deixa o carro quieto. Mas ele só suja. Ele tá sujando mais agora por causa daquela pista ali da Fábio. Sabe, poeirão ali. E ali está ele, Tony Velho. O brabo da garagem. E ali está ele com toda a sua sabedoria. Todo o seu conhecimento. Passando uma colinha ali na... Dá uma vedada, vendo o farol direitinho. A pistola é de reais. Rapaz, hein? A pistola é a cola. Olha ele. Os caras gostam de reais pra porra, velho. Não é gente que anda dando carro a ele? Rapaz, hein? Você não quis fazer a porra? O quê? Faz? Horário ou não faz? O que horário? Vai atacar ele. E você foi pedir a quem logo? Porque ele não me pagou desconto pra ir, velho. Eu com habilitação na mão. Rapaz, se escava. É assim que a gente vê quem é quem. Ele tem que confiar na pessoa de confiança dele, né? Rapaz, eu aqui... Olha aí, vai cair água de novo, velho. Eu aqui parado no recesso, sem serviço, só esperando ainda dia 4 e ele... Rapaz, tá certo. Vem a chuva de novo. Bora, rapaz. É isso aí, galera. Tem muito conteúdo pra hoje. Eu gravei pra não ficar sem vídeo pro canal. Carrinho de Céu, depois eu gravo mais sobre ele, né? O que que aconteceu. Ele deu uma desmontada ali pra dar uma olhada. Gravo esse B7 pra vocês depois, numa outra ocasião. Tá no B7. Daí eu regravo o cavalo doido, depois com a janela no lugar, que eu nunca gravei ainda. Depois que tirou. Gravei assim, mas não tava pintado, tava todo esclambado ainda, tava... O friso tava de uma cor, a moldura da janela tava de outra. Conversão dele de selado pra janela. Então eu gravo. E ali está Demi, terminando o serviço. E aqui, Tony, velho. E até o próximo vídeo. Até o próximo vídeo é pra vocês que acompanham o canal. Fica aí com a cara de Tony, velho. Cara de cigano perigoso. Sai de desgosto. Trabalhar com a Demi. Trabalhar com a Demi é 10, rapaz. Isso aí, 10zão. Fui, valeu.